Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vlog. Eu vou conhecer o Maracanã e vou levar vocês junto comigo. Gente, já estamos chegando e olha quem vem comigo. Olá! Já entramos, agora já estamos aqui, só que tem que falar um pouco mais alto porque tá muito barulho. Verdade. É, a gente chegou duas horas antes pra não pegar muito tumulto na hora da entrada. Então agora eu vou filmar pra vocês o campo e tal. Vamos, Maracanã! Vamos, que campeão! Vamos, Maracanã! Maracanã! Vamos, Maracanã! Vamos, Maracanã! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí pessoal, acabei de chegar do jogo e foi muito legal Eu nunca tinha ido num jogo de futebol no estádio mesmo Foi muita alegria, tava todo mundo pulando, gritando O jogo tava bem animado E acabou que ninguém me lembrou direito de filmar tanto Eu acabei filmando um pouco só porque o jogo tava tão empolgante Que a gente ficou assistindo e aí eu acabei que eu gravei só um pouquinho Mas espero que vocês tenham gostado muito do que eu consegui gravar Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal Um beijo e até o próximo vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.